Música Pra você é divisão, esparramei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação não dá nada, conta até três Negrita dela, cai, aquela que samba no bicho Se quiser, confira e vem cá pra ver se aguenta Miro muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Só pra entender o recado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo, se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire pode ir Causando um tombamento Também tô carregada de argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, senão fica ao relento Depois que ela me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente Periga cair Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Já falei que no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Se quer falar comigo, então fala direito Fala direito É no meu tempo As minhas regras vão te causar um efeito É quando eu quero se conforme é desse jeito Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Já que é pra tombar, tom bem Bem, bem Bom black Então Já que é pra tombar, tom bem É onde eu quero se encontrar Vou nem Basta Vem Eu Essa É onde eu quero se sangrar Obrigado.